A CIDADE FEITICE 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 CIDADE FEITICE CIDADE FEITICE CIDADE FEITICE A CIDADE FEITICE A CIDADE FEITICE Se precisar ir na casa do prefeito Que vinha aí agora Eu não sei se ele tem residência Em Catanduva ou não Porque eu não sei onde Que é a residência dele O prefeito que tava aí Eu sei onde ele morava Então a gente pôde Ir na casa dele Mas o prefeito que vinha aí Se não der o apoio pro Grêmio Se não estiver apoiando o Grêmio Se não estiver junto com a gente Se não estiver correspondendo O que a gente quer Pode ter certeza A gente vai procurar ele em Catanduva Se ele morar em Itapos A gente vai em Itapos Se ele morar em Itapinas A gente vai em Itapinas Se ele morar em São Paulo A gente conhece um pouco São Paulo também A gente vai em São Paulo E pode deixar um recado pra ele Aqui ninguém tem medo de ninguém não Aqui é de igual pra igual Se ele tá na nossa cidade Ele vai ter que respeitar a nossa cidade Respeitar o sentimento Que a gente tem pelo Grêmio Respeitar o sentimento Que tem na cidade, entendeu? Porque aqui ninguém é otário de ninguém não Entendeu? Os bastidores Eu não vou levar a público Pra vocês agora Só que tá tendo perseguição Não tem problema Eu gosto do Grêmio Tando na diretoria do Grêmio Ou não tando na diretoria do Grêmio Eu moro em Catanduva Eu vou ficar em Catanduva daqui 20 anos Eu vou criar meus filhos em Catanduva Eu vou morrer em Catanduva Entendeu? E eu não sei se eles vão fazer isso daí Então eu quero dizer pra vocês Que aconteça o que acontecer Vocês podem contar comigo Porque o que deve é Eu não tenho medo de autoridade nenhuma Eu não tenho medo de repressão nenhuma Pode ter certeza Se alguém quiser comprar Eu vou comprar isso Senão eu vou sozinho E faço o que tiver Eu vou passar o que tiver Eu não tenho medo de fazer isso aí Só se resume a uma palavra Amor Entende? Tá? Tudo que é feito com amor Com carinho Com dedicação Com honestidade E transparência Acima de tudo Como sempre foi a comando Entende? Então é o mais importante Eu Pode contar comigo Independente se eu votar amanhã na diretoria Ou se eu não votar Eu sou o torcedor do Grêmio E faço parte A gente falou que vocês são mais paixão do que razão Mas esse ano passado Vocês ficaram muito na razão E não ficaram na paixão não É verdade Foi ou não foi? A nós que tá tudo tudo Só nós que tem Eu quero agradecer a todos os apoiadores Que eu não preciso nem falar Sintra Cate Mauricião da Esportshow Rapaziada toda que colaborou com a torcida comando Agradecer que não tá aqui Pensei que estaria Mas o Marcão Cripa Que sempre tá do nosso lado A hora que eu falei do projeto Marcão não se fez de rogado E falou que a Béia vê o que você precisa E não tem a camisa 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 E não tem a camisa